E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita de pavê de ninho com morangos. E pra fazer ela eu trouxe um convidado bem especial. Chega pra cá, John MC. Surpresa! Vertei, parceiro, o bagulho é doido. Somos, somos, meus pais e aidade, John MC, pega a visão do bagulho, manda aqui pra nós. Brigas! DJ Tofu, MC Delia, JP, MC Joãozinho, VT, De Fidelis, MC Natan, ZK e MC Sul. Só no canal da Love Funk. Vamos ver qual é a do carro. Vamos ver como é que tá o barulho. Vamos parar o barulho do celular. Que me ama, não trouxe café, mas eu te ofereço chá, pra nós relaxar. Você fuma e fica boba, sem os seus desejos e sem como te ganhar. Caixinha de bise, pipoca com leite, moça. Casa, rua, ser feliz, sonha, cresce, torna. Todo dia o seu dia o melhor. Deus me lembre, guarde, ficar sem você, mulher. Briga e faz as pazes, é surtada, mas é adverta. Antes da Tiger, comigo lá na Haller. Meu foco de tá aqui é saber que você também quer. Hoje a mista tá linda pra combinar contigo. Tu é o céu, é a noite, lindo o ar. Sou marginal e levei seu amor comigo. Tô jogando pretona. Quero a vida inteira, tu no banco do carona. Eu e ela junto é meteoro da paixão, mas às vezes parece uma turbulência de avião. Eu quero ver qual casal fica a vida toda sem debate. Fica bem, fica mal, mas quando volta vai tá saudade. Eu quero ver qual casal fica a vida toda sem debate. Fica bem, fica mal, mas quando volta vai tá saudade. Com você do meu lado, meu dia fica mais lindo. Nessa canção vem aqui me declarar. Não sei qual foi o plano do nosso destino. Será que aceitaria se eu pedisse ir pra casa? Minha nega, sei que ainda tá cedo, mas o tempo passa. Minha cama te procura e se ela não achar da mesa. Fica tão sem graça, pega minha casa. Te faço cafuné e falo mais desse desejo. Vamos fazer nosso herdeiro. A dama e o vagabundo A patricinha e o maloqueiro Meu ponto fraco tem nome, mas não tem preço Mora aqui do lado do jacaré no meu peito Meio arrogante, às vezes mereço Diante dessas brigas me amar do mesmo jeito Meu ponto fraco tem nome, mas não tem preço Mora aqui do lado do jacaré no meu peito Meio arrogante, às vezes mereço Diante dessas brigas me amar do mesmo jeito Fica e volta atrás Vê se não dá mais Calma aí e guarda essas malas Vamos parar logo com essa palhaçada Ai, ai, ai Hoje você viu que o amor é capaz Deixa eles falar, vamos viver em paz Mó casal mandra que nossa é demais É demais, é demais O amor tudo suporta Descongelete seu coração Vem bagunçar minha cama Você me tem suas mãos O amor tudo suporta Descongelete seu coração Vem bagunçar minha cama Você me tem suas mãos Eu digo que te amo e você ri de mim O coração do Drac aqui não aguenta Pare, não me trate assim Eu não sou tão cachorro como você pensa Por que geminiana é tão surtada, hein? Olha que nem fiz nada Parece que fica caçando coisa Isso termina só de madrugada Chegando na minha casa Ela vai logo tirando a roupa Cabelo longo e um bumbum enorme Muito mais malandra do que muito homem Tá, e paga de rico do lado dela Muitos aí eu caio nessa E se cair sempre vai passar fome É que homem não sabe lidar com mulher independente Vi isso de perto, minha coroa é prova disso Gosta de sexo, mas não é uma mulher carente Odeia rótulo, é sem compromisso Pede pra eu ficar, ela não deixou ir Será que uma noite a mais você aguenta? Pra que ser gostosa assim? Não sei lidar com isso, mas a gente tenta Marolono, fechou o som da verão forma Marolono, fechou o som da verão forma Marolono, fechou o som da verão forma Te falo, meu amor Marilu É, parceiro, chamou de Fidel no bagulho Mas não deu de como Representada do bagulho, parceiro Rapaziada, pega a visão do bagulho Ddjp começa o som Máximo respeito, Sarney, esquece Marolono, verso, pra mim Ele foi o segundo melhor do som Tá ligado? Só perdeu pro Df10 Pra mim o Df10 amassou Cê é louco, Marolono Máximo respeito, Neyjp Tirou muita onda Só versão Acertou a potilane sangás Cê é louco, Marolono Aí depois veio Não, não foi o Joãozinho Foi o... Foi o Natan Natan canta depois, tá ligado? Natan ZK Sarneyou também Vem com o verso de cria Parceiro, só realidade no bagulho Cê é cutiá Só versão Aula, Marolono bagulho Aí vem o Joãozinho da VT Sarneya também De alguns papos de cria Acerta as pontilanes sagaz Marolono, gostei também Aí vem a Su Isso aí, a Su manda bem Tirou onda, acertou um verso Gostei do flow, a voz é da hora Tirou onda Aí vem o Df10 amassou Esquece Tá maluco Marolono versos do Df10 Só versão de cria Só pontilanes sagaz Marolono flow também Deu uma brincada no final O tempo bateu certinho Tá ligado? Porra, Marolono aí Tirou muita onda Gostei do instrumental Achei bom O clipe eu achei meio poesia Mas um bagulho mais puxado Pro funk E ao mesmo tempo Tinha um pessoal dançando balé Muito doido Muito louco Muito louco Mas maneiro o som Som aulas Massivo respeito Tiraram onda nesse som aí Papo reto Df10 esmarolou E o Lelê Jatapé Tirou muita onda O resto mandou bem Massivo junto com o rapaziada Rapaziadinha Vejam o som Vejo o que vocês acharam Tamo junto misturado Pedeus nas crianças Comentou algo topo Pra nós gravar aquele react E é na rétrap Tchau